Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou? Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Olá, amigão do esporte. Olá, fã do futebol. Grande abraço para você. Estamos no ar aqui o W Sports News TV, o programa que vai ao ar no canal 9 da NET todos os dias às 7 horas da noite. Programa está no Facebook esta semana, se Deus quiser, Instagram e YouTube. E você também pode agora assistir o programa, ouvir o programa pela rádio W Sports, tá bom? Hoje nós vamos ter aqui o médico do Botafogo, Alexandre Vega. O Botafogo já tem o protocolo, e aí é muito interessante para o torcedor do comercial também ouvir. O Botafogo já tem o protocolo de segurança, ou seja, o Botafogo já sabe os times, os 16 times do Campeonato Paulista, já sabe o que vai ter que acontecer. Então, o Vega daqui a pouquinho vai estar com a gente, médico do Botafogo. E atenção, torcedor do comercial. Vale para o comercial também, né? Então, já, já o médico do Botafogo vai estar com a gente aqui para falar o que é que o Botafogo vai precisar fazer para voltar para o Campeonato Paulista. É isso. Tá legal? Então, vamos lá, porque a gente já tem o destaque do nosso João Vítor Cristóvão. João, um grande abraço a você. Hoje o João está na redação, porque o Vega vem aqui para a mesa, vem para a bancada dos apresentadores. Grande abraço, pois não, João? Fala, Rocha. Um grande abraço para você, um abraço para você que está acompanhando o W Sports News. Hoje é dia que marca a volta gradual do comércio em Ribeirão Preto. Muita gente aliviada, muita gente podendo respirar um pouco financeiramente. E a preocupação com os casos aumentando, já passando de mil casos na cidade de Ribeirão Preto. Enfim, e a volta do futebol é o mais aguardado para nós, amantes do esporte, amantes do futebol aqui da cidade de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo. Tudo indica que o futebol deve voltar em julho, no meio de julho, já com os clubes já se programando para fazerem os testes. A Federação Paulista de Futebol já passou o protocolo de segurança e como será feito o andar da retomada, da carruagem, dessa retomada do futebol no estado de São Paulo. E tudo também indica que a Série A2 e Série A3 não vão voltar no mesmo momento da Série A1. Isso porque o protocolo todo montado e que já foi divulgado e que o Botafogo já tem em mãos, como a gente vai falar com o Vega, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente nos estúdios. Esse protocolo está todo montado para a Série A1 de Campeonato Paulista. Já falando sobre as rodadas, de como será feito, falando sobre os 16 clubes, as 13 cidades que estão envolvidas na Série A1 do Campeonato Paulista. E também a estadia nos hotéis que os clubes vão ter que bancar e os clubes da Série A2 e Série A3 não têm essas condições. Outra coisa que foi feita é um acordo da Federação Paulista com uma parceria, na verdade, com o Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. O hospital que vai ficar a cargo de fazer esses testes e a gente vai tirar a dúvida de quem vai bancar esses testes. Se é esse acordo, se é a Federação Paulista, o Vega vai poder falar isso melhor para a gente, como que vai ficar acordado isso. E, mais uma vez, esses testes, esse acordo, essa parceria da Federação Paulista com o Hospital Albert Einstein, é só para a Série A1. A gente não tem informações ainda de Série A2 e Série A3. Já pelos lados de Palma Travassos, a informação é que o comercial não quer perder esses atletas, não quer perder esses 12 atletas, e mais a comissão técnica, mais o técnico Fayol Júnior, com a possibilidade de algum time entrar em contato com eles. Qual é a ideia do presidente Ademir Chiari? A ideia é de que o clube faça um acordo, faça um contrato com um valor simbólico, sem pagar muito, porque o comercial não tem condições, não está tendo receitas de patrocinadores, de jogos, ou coisas que movimentavam o clube. Então, a ideia do Ademir, que vai ser discutida hoje, numa reunião no almoço, na hora do almoço, com a diretoria do comercial, para ver se vai valer a pena, se vai conseguir fazer esse acordo com os atletas, para que eles possam continuar no clube no decorrer da Série A3. E, mais uma vez, tudo indica que a Série A3 só vai começar depois que a Série A1 terminar. Bom, beleza, João. Então, já já o Alexandre Vega vai estar aqui, médico do Botafogo. O que é que o Botafogo vai precisar fazer para voltar para o Campeonato Paulista? Vai ter que ficar em hotel? Vai ter que treinar separado? Vai ter que treinar com dois metros de distância? Vai ter que ficar confinado? Jogadores não vão poder voltar para casa já, já. Vale para o comercial também, hein? Vale para o comercial também. Bom, ainda com relação a... e olha, nós estamos tendo uma curva, o João é filho de um médico e diretor de um grande hospital aqui em Ribeirão Preto. Infelizmente, está crescendo muito o número de contaminados em Ribeirão Preto, né, João? É, exatamente, Rocha. A gente está naquele momento da curva ascendente, né? Em Ribeirão, esse mês de maio foi o mês que a gente conseguiu... a gente conseguiu, não, né? A gente chegou a passar de mil casos, né, a cidade de Ribeirão Preto. A gente teve alguns casos até de motoristas de ônibus tendo contato com pessoas e contraindo o vírus. Mas, na minha opinião, tá? Vou dar uma opinião aqui pessoal. Uma hora esse número tinha que aumentar, uma hora isso ia acontecer. Se todo mundo ficasse em casa, o vírus não ia se erradicar, só vai ser erradicado depois que a vacina for feita, né? E vai ser um tempo recorde mesmo, se for em dois anos, porque vacina costuma demorar mais de dez anos para ser feita. Então, o caso está aumentando e aí vai ser aquele famoso caso de rebanho, né? Os casos vão se espalhar, vão acontecer e aí a gente vai ver o que vai, enfim, poder passar para as pessoas. Vamos lá, Rocha. Então, você vai continuar, vou atender o Vega ali. Então, está aí as informações, não é? De que, infelizmente, a curva em Ribeirão Preto está aumentando de maneira significativa. O Vega já está com a gente aqui, inclusive, né? Esse barulho que você ouviu é da portaria do Centro Empresarial, onde nós estamos. O Vega já está chegando aí para poder falar com a gente, né? Enquanto isso, eu vou aproveitando para falar para você de gastrogel. Azia, má digestão, gastrogel. A ação é imediata, o alívio é imediato. Olha, e a ação é duradoura. Já, já. Alexandre Vega, gastrogel. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum! Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, e ainda sobre a Covid, né? O Vega está chegando aqui já, já está entrando aqui no estúdio. 16 jogadores do Vasco, 16 jogadores do Vasco estão contaminados com a Covid-19. 16 jogadores. O Fluminense já marcou a sua volta. O Vega, inclusive, já vai trazer para nós aqui a informação de quando o Botafogo deve voltar a treinar. Essa é uma informação que está todo mundo querendo muito, que está todo mundo realmente esperando bastante quando é que o Botafogo vai treinar, como vai treinar. O Vega está chegando aqui, só estamos posicionando ele aqui para ele poder estar com a gente no programa, porque será um programa extremamente importante. Eu estou curioso. Botafogo vai ter que confinar jogador, Botafogo vai ter que ficar em hotel, Botafogo vai ter que arrumar uma concentração. Troféu interior, nós vamos ter o troféu interior? Troféu interior, enfim, a gente tem muitas informações para você, não é? E vem aí o Vega com a sua máscara do Botafogo, máscara personalizada, Alexandre Vega. Pode vir aqui, Veguinha, pode passar aqui, o Veguinha vai passar aqui atrás de mim e já vai estar. Olha ele com a máscara do Botafogo de Ribeirão Preto. Aí está o nosso glorioso Alexandre Vega, a gente já vai cortar para ele aqui para estar com a gente. Só vamos colocar o microfone no Vega? A gente só vai botar o microfone no Vega. Bom, enfim, o que se sabe é que, uma informação hoje, não é? Até vou dar a fonte, Rádio Transamérica, falando que o futebol pode voltar dia 1º de julho. 1º de julho é uma quarta-feira, portanto exatamente daqui a um mês. Então essa é a informação que a gente tem nesse momento, que o futebol poderá voltar dia 1º de julho. Já teria pelo menos uma data para poder manter no radar, para poder manter o torcedor bastante informado e a respeito. Bom, o Vega já está aqui devidamente posicionado e a gente já está aqui com todo o roteiro. Veguinha, grande abraço para você, muito obrigado por estar conosco aí. Sempre muito elegante, grande abraço, Vega. Obrigado, tudo bem? Obrigado, Rocha. Obrigado a toda a sua equipe, o convite de poder esclarecer algumas coisas aqui. E é sempre um prazer estar aqui, viu, Rocha? A agência é muito grande e o pessoal comenta bastante. Então acho muito oportuno estar aqui e poder esclarecer algumas situações aí que estamos vivendo nesse mundo difícil, né? Para a saúde e para o esporte, né? Bom, Vega, falando um pouquinho de Ribeirão Preto, aumentou a curva de Ribeirão Preto. Não tinha jeito, isso, como disse o João, uma hora ia ter que acontecer, não é? E enfim. Mas tem preocupado o Ribeirão Preto exatamente no dia em que o comércio será reaberto, né, Veguinha? Exatamente, Rocha. Eu acabei de receber uma notícia aqui enquanto eu estava aqui no elevador, né, notícia de ontem, que o HC, a UTI estão lotados, né, estão transferindo pacientes do CTI para a UTI, fazendo remanejamento que, infelizmente, o número de casos de Covid em Ribeirão Preto aumentou bastante esse final de semana. Então nós já perdemos, já temos 100%, será, no Hospital das Clínicas de UTI? É, eu recebi a notícia agora há pouco, Rocha. Realmente, os dados são, vou até procurar aqui, a notícia é verdadeira, né, de ontem do HC. CTI lotada, isolamento do terceiro andar lotado, estão transferindo três pacientes para a UTI para ter leitos. Todos os pacientes da unidade emergente estão entubados. No campus, já estamos com o CTI lotado e o número só aumenta. Por favor, fique em casa. Pois é, né, Ribeirão Preto aí vai passar esse aperto e é uma notícia triste exatamente no dia que estamos abrindo o comércio de Ribeirão Preto, né. Veguinha, bom, mais uma vez, muito obrigado por você estar com a gente aqui. Você participou da reunião da quarta-feira, Botafogo já tem em mãos o documento para que o Botafogo saiba tudo o que tem que fazer para a volta do Campeonato Paulista. Como foi essa reunião com a Série A1, com o Dr. Moisés Cohen, na quarta-feira passada? Esse relatório ainda não foi divulgado publicamente, né? Algumas emissoras têm um trecho, outras, outras. Como é que foi a reunião? Quais foram os sintomas dessa reunião, Vegu? A última, me parece, do protocolo para iniciar o Campeonato Paulista. É, Rocha. A diferença dessa reunião para as outras foi o seguinte. Foi falado apenas em médicos da Série A1. Eles disseram que Série A2, Série A3, mas tem que esperar. E, na verdade, foi uma finalização do documento, do protocolo para ser usado num possível retorno ao Campeonato. Certo? Foram definir o esquema dos testes que faremos, né? Será tudo por um laboratório de São Paulo para ser igual. E tentou, foi o acordado, foi que tudo será exatamente igual a todos os clubes. Tanto de liberar para a volta de treinos, né? Para partida, para concentração, para testes, tudo será de maneira uniforme. Bom, agora a pergunta, né? Que todo mundo quer muito saber. Tem previsão para a volta dos treinos ou ainda não, Veguinho? Ô, Rocha, a previsão seria o seguinte. Vai depender das autoridades de vigilância epidemiológicas. Então, no Estado, teria que estar tudo homogêneo. Por exemplo, hoje a situação da capital, da Baixada Santista, e agora até Ribeirão, né? A situação vem piorando bastante. Então, para liberar, teria que todas as regiões do Estado de São Paulo estarem na mesma faixa, como até o Força Subdividida do Estado, né? Enquanto uma não estiver em condições de treino, nenhuma vai poder voltar aos treinos. A partir daí, se pensará em competição. Tá. Vegu, vamos falar um pouquinho sobre quais são os cuidados. Os times terão que ficar mesmo confinados. Aqueles que têm apenas duas rodadas, ficarão duas rodadas. E depois os outros que avançarem a fase, ficarão quatro rodadas. O Botafogo está com esse planejamento? O Botafogo vai ficar confinado nos seus dois últimos jogos, Vegu? Ô, Rocha, nós vamos atender tudo de maneira igualitária. O Botafogo ficará, sim, concentrado, igual as demais partidas, se o campeonato voltar. Ficaremos isolados e tomar algumas medidas protetivas. O isolamento teria que ser num hotel, né? Até com os funcionários, também seriam testados regularmente. Os mesmos funcionários atendendo a delegação, uma área exclusiva para os atletas. Tudo isso já está sendo monitorado. Aí eu vou pedir para o Vegu me detalhar um pouquinho, já já a pergunta do João. Então, isso já está sendo visto pela gerência de futebol. Qual é o hotel que o Botafogo vai ficar? Porque a federação está cotando 3 mil testes de Covid, né? Num primeiro momento. São 3 mil testes que a Federação Paulista vai bancar para os clubes. Vai mandar para o Botafogo, vai mandar para o Mirassol, vai mandar para a Ferroviária, para a Ponte Preta, para o Guarani. Os jogadores serão testados, os funcionários serão testados. E aí, Vegu, eu acho que você vai ter um trabalho danado, né? Porque você vai ter que testar funcionário, a tia da cozinha, o pessoal, etc. Como é que vai ser isso? O Rocha, na prática, isso daí ainda faz parte do planejamento para o campeonato, né? Nós estamos falando agora, primeiramente, de liberar para treinamentos, né? A parte, essa parte de concentração ainda está em aberta porque, assim, ou vai concentrar o tempo todo ou tem o risco de não termos concentração. Então, assim, o protocolo foi para liberação dos testes, certo? Agora, como essa parte que você me perguntou agora, de testar funcionários do hotel, motorista do ônibus, isso daí também é bastante complexo. E isso foi deixado para quando, depois que liberar os treinamentos, a partir daí, cerca de 40, 45 dias, que o campeonato poderá voltar a partir daí. A partir daí, você vai tomar essas decisões. Ou concentra o tempo todo ou aboliria a concentração, que seria uma coisa meio estranha, né? Eles até falaram com o time da Europa, viajar no dia para jogar, é uma situação complicada. Mas isso, se for optado pelo isolamento mesmo... O doutor Moisés Cohen disse que optaria pelo isolamento. Deixar os jogadores realmente confinados, não é? E aí, já já a pergunta do João, nós vamos chegar na Série A3. Porque se realmente o protocolo optar por isolamento, o comercial vai ter dinheiro para deixar os jogadores confinados por seis rodadas e o Capivariano, não é? E o Noroeste de Bauru? Então, a informação que nós temos é que primeiro vai terminar a Série A1 e depois Série A3 e Série A2. É isso que está se desenhando. Primeiro vai terminar a Série A1, porque os times estão comprometidos com Série A do Brasileiro, com Série B do Brasileiro, com Série C do Brasileiro. Que a Série A3 não tem esse comprometimento de times com o Campeonato Brasileiro, exceção feita ao São Bento de Sorocaba, que está na Série A2 e disputa a Série C. Esse seria um caso isolado, mas que primeiro vai terminar o Paulistão para depois começar a Série A2, a Série A3. Vega, vestiário, como é que vai ser? O Botafogo tem o vestiário que é bem grande, eu acho que cabe todo mundo, dá para todo mundo se trocar, vai ter que trocar uma parte, a outra volta para se trocar, como é que vai ser? É, Rocha, no primeiro momento não está autorizado o vestiário. Os atletas passariam direto do estacionamento, direto para o campo. Já trocado de suas casas. Sim, sua casa, fazendo um esquema de drive-thru, com a rouparia, levando após o treino uma roupa nova para casa, trocando em casa, esse esquema que a priori não usaria nenhuma dependência do estádio, apenas direto do estacionamento para o campo e dividido em vários grupos. Tá, e aí terminaria o jogo, cada um vai para a sua casa, tomar banho na sua casa, ou como é que vai proceder, Vaguinha? É, o Rocha, é a primeira parte, o que foi decidido agora foi a parte de treinamento. Treinamento, só? Treinamento. O que ficou claro também é o seguinte, no começo eles estavam questionando, perguntando para nós médicos, o tempo que depois de treinar, a gente achava ideal para liberar o campeonato. Mas isso foi passado já para o preparador físico e comissões técnicas, não somos nós médicos que vamos determinar o tempo. Eu entendi o que o Vega está dizendo, sou eu que estou... O Vega, na verdade, está dizendo que o assunto, por enquanto, é só treinamento. Quando ele está dizendo não usar o vestiário do estádio, é para treinamento. É o cara se trocar em casa e de casa ir direto para o estádio e do estádio voltar. Não estamos falando, portanto, de jogos, por isso que ele falou em não usar o vestiário. Por enquanto, está liberado só o treinamento. É isso, né, Vega? Exatamente, isso mesmo. Por enquanto, só o treinamento. Agora, adiantando, nós temos alguns assuntos já, algumas visando o campeonato, como nós estávamos falando aqui. Que você quis dizer a sua pergunta, acredito, e seria uma hipótese de voltar ao campeonato, seria estritamente restrito à entrada no vestiário. Até o número de atletas. Estão se falando muito hoje de levar apenas cinco suplentes. No vestiário, entrar só estritamente as pessoas que estão, treinador, parador físico, treinador de goleiro, médico. Não entrar diretor, não entrar aqueles funcionários que não estão fazendo parte da partida. Então, seria bastante restrito no vestiário. Legal. João Vitor Cristóvão está aqui na redação. Pois não, João? É, Vega, eu queria saber a sua opinião sobre tudo isso. Você falar se você se sente seguro com esses protocolos, com esse teste, seria um princípio dois testes, um 48 horas antes de começar os treinamentos, depois um teste feito quando for começar o campeonato. Eu queria saber se você se sente seguro para voltar, para voltar aos treinamentos, se para você, nesse momento, seria um momento ideal, daqui 15 dias. Enfim, a sua opinião em relação a todo esse protocolo que foi montado? Olha, não me sinto seguro nesse momento. E, pelo que eu acompanho as notícias, não sentiremos seguros numa realidade próxima. Estamos bastante longe de ter segurança para voltar aos treinamentos nesse momento. E é o que todo mundo comenta, né? Igual o Moisés Coen falou na última reunião, que não conseguia prever, já faz quase uma semana, o início dos treinamentos antes da terceira semana de junho. Por isso que essa notícia agora do campeonato primeiro de julho, isso está completamente, isso não está desatualizado. Possivelmente, olha, na terça-feira, quando foi a reunião, às seis horas da tarde, na quarta, né? Corrigindo, você falou certo. Na quarta, às seis horas da tarde, a situação estava, já imaginava que não conseguiríamos treinar antes da terceira semana de junho. Hoje, a situação piorou bastante. Então, isso, não conseguimos ver se fôssemos se unir hoje, não conseguíamos imaginar o negócio antes de voltar aos treinos de julho. A partir daí, vão se pedir 45 dias, pelo menos, de treinamento. Porque os jogadores estão muito tempo parados já, eles estão, a maioria, em casa, né? Não podem frequentar a academia. Então, na verdade, isso vai ser uma volta, se teria que fazer uma nova pré-temporada, mas com muito mais dificuldade, com muito mais trabalho do que uma pré-temporada normal. E se o Botafogo está fazendo treinamento online, né? Os jogadores estão treinando à distância. Tem um trabalho seu nisso também, Vega? Eu acho que é praticamente impossível, né? Você consegue conversar com os jogadores nessa questão de prevenção de lesão, de lidar com a parte clínica do atleta? É possível fazer isso à distância ou é impossível? Não, sim, sim. É possível sim. A gente faz. A gente conversa quase que diariamente com um atleta ou outro. A gente participa da reunião, né? Quando tem que dar alguma notícia. É que agora os momentos são muito leves, né? Esse momento de treinamento em casa, o risco de lesão é praticamente zero. Não sei que seja uma tendinite, uma coisa mais... E é um treinamento bem leve, na verdade, né? Não tem risco nesse momento, esse treinamento. Mas a gente continua com o trabalho nosso de orientação, orientação pré-treino, de alimentação, né? Na verdade, nutricionista do clube. Nós temos esse contato diário com o atleta, sim. Mas hoje é um treinamento muito leve, né? É muito... É mais para combater um sedentarismo do que uma preparação para uma competição. Tá bom. O Vega, o que mais te chamou a atenção nessa reunião de quarta-feira, assim? O que mais te chamou a atenção, assim? Que você falou, pô, mas isso vai ter que acontecer? Olha, Rocha, o que chamou a atenção foi... Eu já participei de outras reuniões, né? Eu sentia o pessoal, antes, o pessoal mais propenso a... O pessoal com mais esperança do campeonato voltar. Essa reunião já parecia que era uma... Estavam falando sobre uma realidade bem mais distante do que as outras reuniões. Então, achei um clima, assim, mais negativo nessa última reunião do que nas outras que eu participei. Isso me chamou bastante a atenção. O pessoal já não questionou muito, falavam de teste, mas aquele, assim, talvez faça, talvez a gente vê lá na frente. Porque da primeira reunião para ontem, a mudança foi quase que grande. Foi quase que total. A primeira, se imaginavam uma semana de treino isolado, como será o treino agora. A segunda, já poder agrupar em academia, coisa assim. A terceira, com coletivos. Hoje, se fala em um mês, os atletas isolados. A partir daí, começar o planejamento de mudar. Então, eu senti que distanciou bastante esse possível volta ao campeonato. Bom, deixa eu abraçar a galera que está aqui com a gente, né, meu? Tem bastante gente aqui. Eu quero mandar um abraço para o Leonardo Fernandes. Bom dia, Wilson Rocha, Rochinha. Valeu, Léo. Bom dia para você, o Celso Camargo, sempre com a gente. Bom dia e ótimo trabalho para vocês da W Sports. Um abraço, fogão, sempre. Valeu, Celso. Senhor, meu querido amigo Antônio Filippini. Que família maravilhosa. Abraços, Rochinhas. Bom dia a toda a sua equipe de esportes. Valeu, Filippini. Obrigado, meu irmão. O Zé Balieiro. Bom dia, galera. Ótima semana para todos. Valeu, Zé. Obrigado, irmão. O Ivan Rocha. Valeu, Ivanzinho. Bom dia, Rocha. Rafael Damasceno está com a gente. Castro JL. Arrageu Lemes. Está com a gente aqui. Bom dia, Rocha. Valeu, Argeu. Milton Paula. Bom dia. Marco Aurélio Lemão. Bom dia. Abraço. Bom dia, Alemão. Jossivan Cavalcante. Grande, olha. Grande radialista, cara. E esse menino é batalhador. Eu adoro. Está lá em Leme. Faz o seu trabalho. Um dos grandes radialistas do interior de São Paulo. Nosso Jossivan. Grande abraço, Jossivan Cavalcante. O Sidney Novaes está com a gente. Valeu, Sidney. O Jossivan Cavalcante. Grande entrevista, Rocha. Um abraço ao doutor Alexandre Vega. Está dizendo o Jossivan Cavalcante lá de Leme. Está dizendo aqui, Vega, o Jossivan, que você tem muita história para contar no Botafogo. O Otávio Valini Júnior. Otavinho está com a gente. Existe o presidente do Botafogo. O Robert Siqueira está com a gente. Robert, estou te ligando depois do programa. Deixa o celular ligado aí. Ó, o Renato Lanfredi. Doutor Vega, imagino que a volta do campeonato seja um ato financeiro para a TV e os clubes, pois, dada a situação, não faz sentido voltar ao futebol. Meu querido amigo Dereck Arada. Grande Dereck. Grande abraço para você, Dereck. Olha, o programa W Sports agora da TV pode ser ouvido pela rádio W Sports. Os nossos canais de transmissão, canal 9 e TV RP, você também tem, estamos falando da pandemia, a volta dos treinamentos do Paulistão com o médico do Botafogo. Você pode ouvir o programa da televisão agora pela rádio W Sports. Rádio W Sports, que é pop, rock, futebol para você, tá bom? Você pode agora, no Bluetooth, seu carro ir levando o programa até onde você quiser. Dereck, sou seu fã, brother. O João Vítor está com a gente, Milton Paula, Maria Cristina Freitas, bom dia Rocha, amo o Botafogo. Obrigado, querida. Carlos Augusto Almada, Humberto Ordini está com a gente. Nós estamos falando que a curva em Ribeirão Preto, 28 mortos em Ribeirão Preto, 28ª, nesse final de semana a curva está subindo. O VEGA, a curva em Ribeirão está subindo, a gente está bastante preocupado com isso e mulher de jogador tem que ir no mercado, tem que ir no açougue, tem que ir na padaria, tem que comprar comida para o bebê. Cara, como é que você vai passar algum comunicado como médico do Botafogo especial para os jogadores? Como que vai ser? É, Rocha, então, essa é uma situação preocupante, né? Outra coisa, outro contato que a gente está tendo, né, assim com essa preocupação dos atletas, eles, quando foi aventada a possibilidade de voltar, eles também ficaram bastante preocupados, né? E alguns conversaram comigo. Nós, por exemplo, temos um atleta aqui no elenco do Botafogo, né, não citarei o nome, né, por questão de ética, que ele tem um filho que tem síndrome de Down. Então, síndrome de Down tem uma cardiopatia, né, um problema cardíaco. Então, assim, esse atleta está muito preocupado com a volta de acontecer uma fatalidade. E o que foi decidido na reunião com os médicos, né, eu até citei esse caso, tem mais também por aí, tem umas peculiaridades e cada time tem as suas, foi a opção do seguinte, se o atleta se recusar a jogar, assim, com um excesso de medo, nós temos que entender, o clube terá que entender e vamos deixar o atleta de fora, se alguém, nós temos que, é um direito que o atleta tem nesse momento de pandemia de não querer jogar. Sabe o seguinte, não foi comentado isso, só preocupação. Até foi cogitado na reunião se o atleta jogaria de máscaras ou não, mas o pessoal falou, bom, não tem problema. Seria meio incômodo, né, mas esse atleta nosso falou, olha, eu vou jogar porque eu preciso trabalhar e eu já estou avisando, vou treinar e jogar de máscara. Já foi questionado, já foi assim, seria bem, um caso incomum jogar com máscara, bem desconfortável, mas seria permitido e a gente até tem que entender esse direito do atleta de se recusar a participar. O Marquinho Tiochini está com a gente, da equipe campeões da bola de Araraquara, portanto, obrigado pelo carinho Araraquara, Leme, Uberaba, Uberlândia. O Marquinho está com a gente aqui, abraço a toda a equipe, abraço para você, equipe campeões da bola, aí em Araraquara, um grande abraço para o meu querido amigo José Roberto. Ô, Vega, os jogadores vão ter que assinar um documento para jogar, se não assinar, não joga, né? Eles vão precisar assinar um termo, a Federação Paulista informa, inclusive, que se o jogador não quiser usar o termo, não quiser assinar o termo, que não é para botar ele para jogar, independente do medalhão que fosse. O cara não assinou o documento, a Federação está dizendo para não botar para jogar. Exatamente, eu acho, exatamente. É um problema que nós temos que entender, né? E o atleta vai ter esse direito de não querer participar da partida, devido a situação, né? de pandemia que estamos vivendo, mas então, isso daí vem a de encontro que estamos conversando. Só será liberado quando a curva baixar, né? Quando as autoridades liberarem. Então, apesar disso daí, o risco vai sempre existir. Então, vai continuar com isso daí. Com esse direito, nós nunca vamos jogar agora com o vírus zero. Infelizmente, a vacina não será, não ficará... Esse ano, pelo menos, não. Exatamente. Então, esse ano, o futebol vai ser um pouco diferente. Nós vamos ter que se adaptar e, a partir do momento que voltar, que uma hora vai ter que voltar, não estará 100% seguro. Aliás, eu acho, né, Vega, que enquanto não tiver a vacina, a nossa vida vai continuar exatamente como está hoje, né? Tendo cuidado para ir no supermercado. Queria discutir um assunto com você. O João tem uma pergunta ali. Mas eu queria perguntar, vou deixar essa pergunta para o Vega para ele responder depois. O futebol está voltando, né? Agora, dia 4, volta na Portugal. Dia 11, volta na Espanha. E nós já estamos transmitindo aqui o campeonato alemão, né? Que está dando uma audiência bem legal para a gente aí. E, sábado, a gente transmitiu o Bayern de Munique, enfrentando o Fortuna do Seudorf. E agora a gente transmite de novo o jogo do Bayern, que pode, inclusive, ser o jogo do título. Onde é que o jogador tem mais possibilidade de pegar o tal do bendito vírus, né? A gente vai discutir isso já, já. Antes, a pergunta do João Vitor, que, por conta do protocolo de segurança, não estão todos na bancada, o João está na redação. Pois não, João? Bom, eu queria saber do Vega, se foi discutida, se foi ventilada em algum momento que o campeonato paulista não iria terminar. O futebol a gente sabe que vai voltar, que tem o campeonato brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Se foi ventilado nessas reuniões, em algum momento, a desistência da volta do campeonato paulista da Série A1. E, se essa possibilidade não foi ventilada, se existe, vou emendar duas aqui, se existe a possibilidade de não acontecer rebaixamento esse ano, em nenhuma das divisões do estadual aqui de São Paulo. Se existe, primeiro, se foi ventilada essa possibilidade do campeonato não acabar, e se existe essa possibilidade também de não acontecer rebaixamento em nenhuma das divisões aqui do estado de São Paulo, Vega? Olha, essa pergunta, quando aparece lá nas reuniões, não somos nós que decidiremos isso. Mas, o que é comentado, o que é esperado, é o seguinte, o meu raciocínio. Primeiro ponto, eu duvido muito que a Série A2 e A3 retornem. Eu já desconfio da Série A1. A Série A2 e A3, eu também desconfio muito que volte. Mas não acaba isso. É, eu desconfio até que a Série A1 volte. A Série A2 e A3 ainda mais. E outra, o campeonato, ele vai voltar diferente. Se voltar, vai voltar diferente. O número de alterações serão diferentes. O que cogita é ser levar apenas cinco atletas para o banco de reserva e poder fazer cinco alterações. Então, assim, o futebol, a regra vai ser mudada. Esses jogos serão diferentes, né? Então, eu não acredito que possa avaliar o campeonato com um símbolo de rebaixamento ou alguma coisa assim, baseado numa regra que mudou nas últimas rodadas. A imposição para o campeonato voltar é uma necessidade que dizem até para o saúde, de entretenimento, de segurar as pessoas em casa tendo futebol. Como você mesmo falou, Rocha, sua audiência dos jogos aí é fantástica e tal. Seria mais voltar por esse fator do que, eu acredito, um critério assim de validar, né? Esses pontos disputados agora não serão iguais. Eram há três meses atrás, a disputa, né? Não seria uma coisa... Porque o futebol vai ser diferente. Acho que a partir de se começasse um campeonato de um jeito é uma coisa. Agora, mudar a regra no meio do campeonato e... Não vejo possibilidade de rebaixamento. A gente escuta muitos daí, né? Eu converso com o presidente do Botafogo, com diretores. E eles também falam que os clubes conversam em si e ninguém vê necessidade de um rebaixamento nesse momento. Bom, olha só quanta gente. Marco Antônio Martins, meu querido amigo, meu companheiro de viagem. Família maravilhosa, né? O Martins é um cara maravilhoso. Obrigado, dá um beijo na família linda que você tem aí, tá bom? O Edson Lino está com a gente. Grande Lino, saudade de você, cara. Grande abraço. Um abraço aí para o Luizão, para o Gutierrez, para todo mundo aí, tá bom? O Marcelo Lima com a gente. Flávio Maximiano, Maximiano. Está com a gente também o Flávio. Carlos Augusto Almada. Rochinha, penso que o futebol voltar seria interessante para segurar as pessoas em casa, desde os testes sejam feitos com os jogadores. Tudo muito bem organizado, na minha opinião. É interessante a sua opinião, Almadinha. Interessante. Ô, Vega, eu tenho dito aqui, que até uma semana passada com desabafo, porque às vezes alguns colegas de imprensa nosso falam, ah, pode ficar sem futebol até o final do ano. Pô, mas os caras ganham 80 pau por mês numa Fox, numa ESPN, numa Sport TV. 50 pau por mês. Com 50 contos por mês, não precisa mais voltar ao campeonato, nem esse ano, nem o ano que vem. 50 contos por mês. E aí, eu estava dizendo que é muito mais fácil hoje um jogador de futebol pegar o vírus numa padaria, não pegando um saco de pão, do que dentro de um clube de futebol, onde tudo vai ser muito regrado, onde vai ser tudo muito... Não seria interessante, assim, vai começar a treinar quando? Ah, dia 10, dia 20, de junho. Já no dia 10, concentrar esses jogadores, deixar dentro do clube todos testados, etc. Se você... dependesse de você, Vega, o que seria interessante para o futebol voltar? Eu vejo esse sistema que a federação está querendo aí, de jogador sair de casa para treinar. Pô, tem a mulher, a mulher vai na padaria, vai no açougue, vai no varejão. O que você pensa sobre isso, Veguinha? Putz, porque você... Cara, você vê risco para tudo quanto é lado, cara. É, Rocha, é uma pergunta muito interessante, né? Eu, eu... Se eu fosse resolver alguma coisa nesse momento, eu também não vejo problema. Eu acho que seria até bom, saudável, o atleta pegar seu carro, ir para o estádio, dividir o gramado lá em quatro, ele correr ali de maneira segura e tal. Eu acho que hoje, hoje seria uma boa, o treinamento seria saudável, salutar. Desde que o atleta, então, ele sai de casa, pega seu carro, vai para o estádio, né? Fica numa faixa do campo lá, treinando quatro, cinco no campo inteiro. Eu acho isso muito salutar, muito saudável, né? Isso é saúde, né? Eu sou favorável a isso, a esse ponto. Agora, a partir do momento que o jogo que vai ter contato, eu acho que a gente precisava esperar um pouco mais. Mas eu também vejo, mas eu também, assim, nosso esforço é para que o campeonato volte, que a bola volte a rolar. E esse interesse. É um momento de ter prudência um pouco nesse momento, para que não estraga o resto do ano. O que eu concordo com o Veguinha, você pega o campo do Botafogo, é gigante o campo do Botafogo. Pô, você coloca os caras treinando em módulos, distante, distante, bota o cara para ir lá no Botafogo de manhã, ou no comercial, bota o cara para a tarde. Se o cara ficar em casa, o cara vai pegar o carro e vai sair. Vai, vai sair com o filho, vai levar a mulher no supermercado, vai levar a mulher no açougue. Ele está correndo, nesse momento, mais risco de pegar o vírus do que se estivesse treinando. Treinando mantém. Até o Vega pode... Agora a gente tinha uma distância de dois metros, né? Agora já até diminuíram a distância para um metro e meio, até um metro e meio não pega, mas nós estamos mantendo aqui os dois metros. Bota para treinar com distância de dois metros cada um, saindo das suas casas trocado. Não vai usar vestiário, não vai usar sabonete do clube, não vai tomar banho no clube, não vai usar chuveiro do clube. O cara chega lá, tal, não é? E vai, e vai treinar. Fica a ordem para nenhum jogador conversar com o outro pertinho, botar a mão, abraçar. Meu, você vai chegar, já fica a dois metros de distância, conversa. Porque eu não sei, Vega, pelo menos os caras estariam em atividade, né? Não ficariam em casa. Em casa eu acho que o jogador ainda continua correndo mais risco do que se tivesse os dois períodos de treino no campo. Eu acho que você tem muita razão. Para o jogo é diferente. Mas para treinar, eu acho que isso já, ainda que fosse, Vega, o elenco do Botafogo é quanto hoje? 28, 29? 28. Ainda que você diminuísse esses 28, né? Porque quem joga, quem joga mesmo não passa de 20. Não passa de 19, que joga, que joga. Dá uma segurada naquele que é o terceiro reserva e trabalha com 20. Um preparador de goleiro, um preparador físico, treinador. Eu acho que o jogador de futebol corre menos risco de contaminação indo para o clube trabalhar do que ele ficar em casa. Eu penso assim, velho. Sem dúvida, né, Rocha? Até pela faixa etária, né? A média é 27 anos, né, no Botafogo. Essa faixa etária e outra. Nós estamos lidando com atletas ali, né? Então, realmente, isso seria perfeito. Treinar no campo, atividade física, correr, suar. Tomar sol, né? Tomar sol, né? É, exatamente. Isso também é nosso interesse, nossa briga é para isso, é para que volte a treinar. É que pelo campeonato nós estamos tendo que ser de uma maneira igualitária. Então, como o de São Paulo, o capital, o Santos, o risco da pessoa se deslocar é maior do que aqui. O funcionário do clube pega transporte público. Mas é igual você falou, Rocha, isso na vida de todos. Mantendo a distância, o pessoal não vai se contaminar. Mantendo a distância. Mesmo o treinamento, como o distante, não tem risco de se contaminar. Vamos mantendo a distância. Não pega no ar, não pega... Usando o seu carro e treinar a distância, isso seria salutário. Eu também acho que nós estamos tentando fazer uma maneira dessa. O duro que primeiro nós precisamos receber a ordem é de que todo o estado possa, as pessoas se treinarem. Outro problema também é Campinas, né? Campinas também é uma situação que está bastante complicada, né? Então, os clubes de lá também não têm essa liberdade, como nós teríamos aqui, né? De levar o atleta para treinar no estádio, é a vontade nossa. Bom, olha só, quem está com a gente também é o Paulo, grande Paulo. Aquele abraço para você, o Paulão Geriquara. Saudações, Leoninas, está dizendo o Paulão aqui. O José Fiorentini, um abraço a todos do programa. Valeu, Zé, obrigado, viu? A Dilson Moreira está assistindo, o Claudio Lave está assistindo, Carlos Antônio Moraes, abraço, Rochinha, toda a equipe. Carlos Moraes está no Rio de Janeiro. Zagueiro, caramba, que maravilha. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É o pai do Carlos Henrique, o zagueiro, né? Gostamos muito do teu filho aí, um belo jogador, tá? E o Marco Antônio Martins está respondendo aqui, um grande abraço. Bom, está aqui o Vega para a gente poder responder. Pois não, João, mais perguntas. O João está na redação, não está na bancada, para a gente estabelecer o limite mínimo de distância de um ser humano para o outro. Pois não, João? Em relação a perguntas também, se o pessoal aí que está nos assistindo tiver alguma dúvida e quiser mandar para o Vega, a gente lê aqui também e passa a pergunta para o nosso entrevistado. Eu queria saber do Vega, a gente vê aí muitos clubes, os principais clubes do país, renegociando salários, enfim, demitindo algumas pessoas, né? Isso aconteceu recentemente no Botafogo. Eu queria saber como é que está essa situação no Botafogo, Vega? Se entrar em contato com você para renegociar salários, ou os salários estão sendo pagos integralmente a todo o elenco e a todas as pessoas da comissão técnica. Como é que ficou essa relação com o Botafogo? Houve um acordo? Enfim, como é que está essa parte de salários lá no Tricolor, Vega? Olha, o Botafogo teve uma renegociação, sim, né? Vou entrar em detalhes aqui, mas pequena, por três meses agora, que depois de três meses serão recompensados. Mas foi um ajuste que eu achei muito justo e foi pequeno e que vão ser recompensados nos próximos três meses seguintes. Mas houve um reajuste, acredito que com todos, né? A reunião foi ampla, né? Primeiro a parte do setor do futebol, houve com a nossa, na comissão técnica, houve um acordo que ficou muito bom, eu acredito, e justo. Legal, quero aproveitar o Vega aqui, gente. Infelizmente, a curva de contaminação do Covid está crescendo de maneira preocupante em Ribeirão Preto. A coisa da semana passada para cá evoluiu muito, já são 28 óbitos em Ribeirão. A gente estava trabalhando com dois, com três, com quatro, com seis. A curva em Ribeirão vai continuar subindo. Eu acho que agora é a hora da gente... Claro que o comércio está abrindo hoje em Ribeirão Preto. Mantenha a distância, você não precisa ficar colado nas pessoas, né? Vá com a sua máscara, não é? Então, assim, olha, a curva aumentou significativamente em Ribeirão. O Vega é médico, acabou de trazer uma informação que ele recebeu no WhatsApp, é uma informação que ele recebeu no WhatsApp, que o HC já não tem mais vaga na UTI. Então, se a gente perder vaga na UTI, aí a coisa fica muito complicada. Eu me lembro que um dos hospitais particulares em Ribeirão Preto, quando eu estive duas semanas atrás, tinha um leito só com paciente de Covid na UTI. Agora só tem duas UTIs livres. Faltou UTI na cidade, aí é um problema sério, né? E está todo mundo pedindo respiradores. Ribeirão Preto não pediu ainda respiradores, né? Então, fique na sua casa. Olha, eu estou indo para um intervalo, é muito rápido agora, porque eu vou fazer uma pergunta para o Vega, se a estratégia do futebol não foi errada, se nós não deveríamos já ter terminado o Campeonato Paulista. Ribeirão Preto, por exemplo, nas duas, três semanas da história da Covid, tinha uma pessoa só, poderia ter terminado o Campeonato com o Botafogo. Então, a pergunta para o Vega é, houve um erro de estratégia? Talvez já poderia ter terminado o Paulistão, porque a curva começou mesmo a subir faz um mês. Já teria que ter terminado o Campeonato Paulista? É a pergunta que eu faço para o doutor Alexandre Vega, que gentilmente está em nossos estúdios. Você também pode ouvir o programa da TV, que é esse o programa, que está no Facebook, 10h30 da manhã e 7h da noite na TV, o Canal 9 e TVRP. Você também agora pode ouvir no rádio do seu carro, pelo radiosnet.com, uma grande plataforma de rádio, ou pelo site radio.wsports.com.br. Então, agora você pode ouvir no seu celular. O João Carlos Leal está com a gente também aqui, já viu a presença dele. Obrigado pelo carinho, João. Então, você pode ouvir pelo rádio agora, o programa W Sports News. Ontem, uma pesquisa importante, 76% dos brasileiros ouvem rádio pelo telefone celular. A gente volta já. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistirmos os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas, as reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a AgriMak. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na AgriMak. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. AgriMak Pneus. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo D'Água e Goteirinha. O melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha. Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones, 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha, turbinando a sua festa. Bom, deixa eu abraçar meus amigos aqui, audiência maravilhosa, José Roberto Romero, grande Zé, grande botafoguense, meu amigo, Miguel Argento, Miguelito, grande abraço para você, o Kleber Estevão está com a gente, bom dia Rocha, o Samuel Bento Gomes, o Gustavo César Talarico, Marcelo Rezende, muito obrigado pelo carinho aqui, o Adilson, de Bortoli, Botafogo, maior do interior, década dos paulistão, não vamos cair, está dizendo aqui, o torcedor do Bota. E o Zé Roberto Romero também está com a gente aqui, grande Zé, querido amigo de longa, a audiência aqui é grande, viu Veguinha, ainda agora no rádio, você pode ouvir no rádio, amanhã nós vamos falar mais da rádio, você pode ouvir esse programa no rádio do seu carro, não dá para ver no Facebook, bota aqui no seu celular, e você vai ouvindo na Rádios Net, ou no próprio rádio.wsportes.com.br. Vega, claro que a primeira grande pandemia que o Brasil vive, a de 18 não chegou aqui no Brasil, chegou, matou gente, mas ela não foi uma pandemia para o Brasil, houve um erro de estratégia por falta de conhecimento da doença, porque quando o campeonato parou, estava muito ainda, pouquinho, perto do que está hoje. Poderia ter terminado esse campeonato paulista já lá atrás, velho? É, Rocha, eu acho que... É difícil falar, né? É difícil falar, eu também é difícil falar. Agora, eu também acho que, ninguém sabe qual o momento certo de parar, mas com certeza essa parada ajudou, senão já estaríamos vendo um caos hoje, né? infelizmente, igual a gente estava conversando agora há pouco, tomara que a gente esteja enganado, mas estamos começando a entrar num colapso, né? Que é a falta de UTI, né? Vai morrer gente que tivesse um respirador e poderia ser salvo, né? Se continuar nesse ritmo que está indo, né? Nós estamos numa situação muito triste hoje, né? Hoje está pior que ontem, pior que anteontem, Então, eu também acho, até por questão de planejamento, como nós temos que trabalhar, a vida não pode parar, né? Nós temos que planejar. Eu, também, né? Nós estávamos conversando há pouco tempo, aproveitar para uma pergunta que você fez há poucos minutos, nós temos que planejar. O pessoal precisa trabalhar, hoje tem uma reunião com o pessoal do escritório do Botafogo, para eles voltar a trabalhar, o pessoal também precisa, tem seus afazeres, eles precisam diminuir o túnel do pessoal, o pessoal também precisa ir trabalhar, né? Para sair um pouco de casa, para estar fazendo mal para a mente, só que, assim, tem que ser fracionado, igual você falou do comércio, eu concordo com a abertura do comércio, né? Meio sendo médico, eu concordo com a abertura do comércio, mas, assim, a pessoa que tem que ir no comércio, só se precisar, ir sozinho, não ficar parado lá. Agora, voltando à pergunta só sobre o futebol, nas reuniões da CBF, também estão acontecendo um planejamento para que volte o campeonato, a séries A, B e C, né? Que é o principal produto nacional, Copa do Brasil e o Campeonato dos Brasileiros. Então, os médicos da CBF, o Dr. Jorge Pagura, que é o líder, um cara sensacional, como o Dr. Moisés Coen, o Pagura, da CBF, eu até fiz a pergunta na videoconferência, até quando eles iriam esperar resolver os estaduais para pensar no brasileiro? Ele falou que o problema, num momento, é aeroportos. São os aeroportos. Então, assim, quando a situação melhorar, não tem prazo para o estadual se estender. Agora, quando a situação melhorar, eles vão impor o Campeonato Brasileiro, quando puder, os aeroportos, quando a situação do Brasil, do país, melhorar. Então, assim, essa incerteza também vai chegar aí, vai chegar num ponto que o campeonato vai ser paralisado e vai se pensar numa série A e B, que a gente vê que é o que os grandes querem. Os clubes grandes participam das reuniões, mas eles estão pensando em série A e B, que é o grosso da parte financeira. João, tem um minuto só? João, você tem mais alguma pergunta bem rápida? Tem que ser... Não, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Eu só queria entender. Foi muito boa a participação do Vega e esclarecedora, né? Falando de série A2 e série A3, que vai ser difícil voltar. Acho que essa foi a principal parte da minha opinião, dizendo que da volta do futebol no estado de São Paulo, a gente esperava junho, julho, mas não sei não, viu, Rocha? Tá bom. Olha, eu só quero dizer o seguinte, se alguém tem dúvida de que Deus é brasileiro, não tem... Ah, mas Deus é brasileiro e está morrendo esse tanto de gente. Vocês já imaginaram se essa Covid chega na época do carnaval no Brasil? Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza. Se essa Covid chega no Brasil dois meses antes? Olha, eu não sei o que aconteceria. Eu não sei, fico imaginando. Vega, obrigado, querido. Pô, é muito bom ter você aqui. Obrigado, viu? Muito de coração por você ter vindo, Veguinha. Eu que agradeço a oportunidade, Rocha. É um prazer estar aqui, relendo a nossa amizade. A oportunidade de esclarecer para a população, para a torcida do Botafogo. Muito grande. O programa tem muita audiência. Eu gosto muito de vir aqui. Fico muito feliz quando você me convida. Estou sempre à disposição. Eu queria só dois... Falar duas coisinhas rápidas. Muita gente boa aí. Nossa, muitos amigos. Se eu for citar o nome, ia ficar até amanhã. E o pesar, né? Que faleceu ontem, um ex-médico do Botafogo, amigo da família, doutor Zé Maurício Dias. Faleceu de complicação da dengue, né? E tem um problema sincero. Nós estamos vendo um caos. Um caos. Entrando num caos aqui, talvez. Mas só agradecer a oportunidade. Estou sempre à disposição para esclarecer o que for possível e para tentar ajudar a população, todo mundo, né? Valeu, Veguinha. Obrigado, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.